Dona Leste Aquela noite na favela nunca foi esquecida Chegaram a tira do jeito que foi porreço Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando É bastante impossível, aqueles colandos Vem de casa fina, tá periferia É rajada constante, no dia a dia Mas chegou minha vez, a vida vai ser cobrada Surui sem saída, não sou fã de cada é Tentura, pego de renda e viatura Fórmula certa, guia bala, a instrução Além de tudo, superei, humilhação Enquadro violento, tô, tamporado A família, se verão, não desistiu, depois Não enquadro, a revolta é o ataque No primeiro ato, a vela donativa Que diz o seu expressão Porque se ofende, mas não pode ser o meu lado Com esse sistema, o presidente, o governo Com esse sistema, o presidente, o governo Com esse sistema, o presidente O presidente, o governo Nós voltamos a entender, nas indemâncias Dominando o país cada vez mais E o pai de família ficando desesperado Partindo com o arrepentos, era mais do que se diário Pobre-se fós, pede o seu emprego E vem me conseguir, que eles estavam querendo Valorize meu povo e me dê alguma opção Mas eu venho no fute, me jogam na decepção Não sai do seu lado, querem ver um santo Mas só Deus sabe o que nós tava passando Só tem que ver lá dentro, tá ligado qual é Tem que ter humildade, não se dá de pé Mas é tudo isso daí, que eles gostam de ser Reveniou a cadeia e o Timãozinho morreu Polícia abandonada no meio da rua Sofrendo, morrendo na mão da piatura Tem que ter riso, ia ser me cansado Agora é refe resistente, vai te cair, papai Sua pedra vai cair, só esperando o tempo Pra sentir a revolta e o veneno do tempo Isso é resistência negra, hein? Funda-se o sistema o presidente do governo Funda-se o sistema o presidente do governo É uma chave, é o progresso Estudar, analisar para não ter o regresso Resistência negra surgiu em forma de protesto O estilo é canto, conveniça nos veste Mas nunca é a positiva Fazendo um relato do nosso dia-a-dia Sem brincadeiras, sem conversa guiada Jesus é meu guia, sem ter medo de nada Batendo de frente contra a burguesia Aqui é o povo pobre, poder para a maioria Estamos a favor da evolução Ei, presidente, aqui é o resto de fusão Para informar e libertar os irmãos Acabar com o seu plano de alienação O sistema é uma doença, o estudo é a cura Vamos se formar em força, tenta na rua Não podemos nos deixar dominar Se não é elite, não para de matar Segura o sistema, o pesadelo está de volta É resistência negra, cheio de revolta Pode acreditar! O sistema o presidente o governo Satisfação, Itaí Paulista, satisfação Mano Casca, Mano Rod Obrigado aí, que eu vou sair de fora Vou levar esse momento no coração Valeu, Rod, pelo convite Rodrigo Rapper, mano Da família e tal, Bocão, Expressão Que eu acompanho também Certo? Da antiga Valeu, irmão! Valeu, Zulu!